Rally Sical, 31ª edição, o mais antigo Rally com a mesma designação e o mesmo patrocinador. Vitória para Ricardo Moura, o segundo lugar para o terceirense Fernando Menezes. Ricardo Moura bateu os recordes dos troços que ainda não dispunha. Fernando Menezes num bom ritmo aqui com uma ligeira saída de estrada, a apanhar um susto, mas a prosseguir a prova, belíssima prova de Fernando Menezes. Mas quem acompanhou a prova foi o Miguel Azevedo, está connosco candidato dos estúdios em Angra do Heroísmo. Miguel Azevedo que nos tem ajudado aqui várias vezes a comentar e desta vez era um dos concorrentes. Mas Miguel, o azar de facto foi demasiado. Vocês ficaram na primeira prova classificativa. O que é que se passou? Sim, de facto, acabei por acompanhar forçosamente a prova do lado de fora, depois de um abandono prematuro que infelizmente nos interrompeu a prova logo na super especial do litoral. Eu participava, como habitualmente, com o Marco Veredas. Tivemos um problema de direção, foi a quebra de um apoio das barras da direção, que nos fez ficar com o carro com as rodas soltas, sem direção, portanto, a meio da super especial. Ainda tentamos resolver o problema na assistência porque era uma super especial e havia depois a possibilidade de regressar no sábado, mas isso não foi possível e pronto, tive de me remeter à posição de espectador, juntando a isso a habitual colaboração com os órgãos de comunicação social, que depois, ao longo do fim de semana, se foi estendendo e daí que pude, de facto, apreciar de outra forma a prova, que à semelhança de provas anteriores tinha um vencedor já anunciado, que era, como referiste, o Ricardo Moura. Ele, de facto, veio fazer, em quase todos os troços, uma gestão muito, muito, muito bem feita do seu andamento, culminando, de facto, com a obtenção dos recordes que ainda não estavam da sua pretensa, no caso deste troço que nós estamos a acompanhar, o Fonte Faneca Veredas, que era uma classificativa que tinha um recorde ainda do Fernando Pérez, que datava de 2006 e que o Ricardo acabou por bater por seis décimas de segundo. A seguir ao Ricardo Moura, podemos ver o Fernando Menezes, que, de facto, fez uma prova espantosa. Na sua segunda época, ao volante do Subaru Empresa, ele conseguiu ficar, Dona e Senhor, do segundo lugar, logo desde o princípio do Rally, numa luta que se adivinhava também com os outros dois pilotos do time Alemar, nomeadamente o Luís Miguel Rego e o Ricardo Carmo, que acabou por acontecer, mas sempre com o Fernando Menezes um pouquinho à frente dos dois Mitsubishis e, entre estes dois, de facto, o que acabou por decidir de forma mais vincada a obtenção de um lugar no pódio, no caso o terceiro lugar, terá sido um teste que o Ricardo Carmo sofreu já da parte da tarde, na primeira passagem pelo troço dos viveiros, o troço mais difícil da prova, e em que ele perdeu, de facto, as hipóteses de lutar pelo terceiro lugar até ao final. O Luís Rego ficou justamente, também é preciso dizer-se, com o terceiro lugar, o quarto foi o Ricardo, e na quinta posição ficou o homem do time gracioso, o Claudio de Tencourt, acompanhado pelo Luís Silva, que regressou à terceira depois de um acidente bastante aparatoso no Lilares do ano passado. Ele veio com o Mitsubishi Lancer Evo 8MR completamente reconstruído para se guindar ao quinto lugar, à frente do melhor das duas rodas motrices, que neste caso acabou por ser o Henrique Muniz, que foi autor de uma prova muito inteligente, aproveitando o facto da sua concorrência ter ficado a piada logo desde o início para testar novas soluções no carro com que este ano ele com certeza se irá a sagrar campeão da categoria, de facto ele está a trabalhar para isso. A seguir, e também nas duas rodas motrices, já na Fórmula 2, o vencedor acabou por ser o João Silva, que também se viu livre da sua concorrência ao longo da prova, nomeadamente o Tiago Azevedo e o Carlos Andrade, que seriam os principais favoritos a esta categoria das duas rodas motrices até 2.000 centímetros cúbicos. E assim, no final de um curto pelotão que conseguiu terminar a prova relativa ao Campeonato dos Açores de Rallies, acabariam por ficar os dois Toyota Yaris, do casal Herberto e Sónia Alves, e também do Teófilo Pires com o Artur Dias, este do time Praia da Vitória, aqui numa lista de inscritos que inicialmente apresentava 19 equipas e que no final da prova contabilizou apenas 9 conjuntos, isto dizendo um pouco da quantidade de inscritos que decaiu bastante neste Rallies e Cala em relação a edições anteriores, fruto naturalmente da crise económica que se vive, mas em termos de qualidade podemos dizer que ela esteve lá. E a prova disso foram as lutas que, mesmo com menos carros, foram acontecendo ao longo de toda a prova, e penso que a mais emocionante, se assim o podemos chamar, terá sido mesmo a dos homens do pódio, como já referi também com o Fernando Menezes, sempre um pouco adiante destes dois homens, dos Mitsubishi Lancer e Evolução 9 do time Aleimar, o Ricardo Carmo e o Luís Miguel Rego. De qualquer forma, dentro ainda do pelotão das quatro rodas motrices, houve pilotos que se poderiam ter salientado ao longo do Rally e que infelizmente viram a sua prova terminar mais cedo, casos do José Paula, mesmo do Sérgio Silva, pilotos que iriam com certeza andar ali, talvez um pouquinho à frente do Henrique Muniz, que liderava já confortavelmente nas duas rodas motrices, aliás o Sérgio Silva ainda rubricou tempos bastante interessantes, mas é assim, os rallies são assim e de facto neste rally podemos ver se houve muitas desistências, também podemos classificá-las de duas formas, houve avarias mecânicas, mas também houve várias saídas de estrada, e isso deveu-se exatamente ao dia esplêndido que se apresentou na terceira para este 31º Rally Cical, e que permitiu andamentos muito fortes. Andou-se muito depressa, penso que a maior parte dos concorrentes bateu largamente os seus tempos nas classificativas, quer da manhã de sábado, quer depois da parte da tarde, que eram troços que tinham feito parte dos percursos do Rally Lilás em 2010 e em 2011, o TAC decidiu fazer uma junção desses dois percursos e completar as secções competitivas do sábado do Rally exatamente com esses quatro troços, penso que toda a gente conseguiu melhorar os seus tempos, os pisos embora traiçoeiros em alguns sítios e daí talvez alguns dos acidentes estavam muito rápidos, o piso estava essencialmente muito quente, e isso é importante quando se tratam especialmente das classificativas mais curtas, porque permite um aquecimento mais rápido dos pneus, e pronto, temos que depois somar todos esses fatores e perceber que mesmo com menos concorrentes a qualidade acabou por estar presente neste Rally Cical, que se saldou, como referi no início, por mais uma vitória do Ricardo Moura, que apenas não bateu um dos recordes do Rally, mas também já lhe pertencia desde 2010, exatamente o recorde do troço Barro Vermelho, Parque Industrial, e que fez a gestão impecável a que já nos tenho habituado, contando com o Mitsubishi, que desta vez, já o que sei, lhe deu alguns pequenos dissabores no início da prova, mas isso depois foi resolvido e ele apresentou-se nos troços da parte da tarde a andar exatamente o que precisava, vencendo os troços com um relativo à vontade, e pronto, e contribuindo para o espetáculo que foi a prova, e aqui realmente há que realçar que houve muitos pilotos que proporcionaram excelentes momentos e excelentes imagens, há fotografias excelentes nas redes sociais deste Rally Cical, e as próprias imagens que nós vamos acompanhando demonstram exatamente isso. Desde a sexta-feira à noite, com uma moldura humana espantosa no litoral de Angra, até aos troços propriamente ditos na estrada, de sábado de manhã e de sábado à tarde, o muito público que acompanhou novamente esta manifestação viu bem recompensada a sua ida aos troços, porque os pilotos se apormaram, podemos dizer assim, em tentar mostrar o melhor andamento possível, e penso que é isso que eles têm que fazer, porque os Rallys são uma modalidade dispendiosa, e qualquer um dos pilotos traz na carroçaria das suas máquinas um lote de patrocinadores que querem, efetivamente, que esse apoio se transforme em boas imagens. Para além da prova que já referi do Campeonato dos Açores, disputou-se mais uma para o Campeonato Open de Rallys, anteriormente conhecidos pelas viaturas sem homologação, desde 2011 confinadas a um novo campeonato, e aqui o dominador desde o início foi também o Ricardo Moura, mas neste caso o Ricardo Manuel Moura, um piloto da terceira, que logo no Mitoral, na sexta-feira à noite, mostrou ao que vinha, batendo todos os seus adversários, onde se contavam, nomeadamente, o Jorge Sousa, com o Toyota Corolla, que já tivemos a oportunidade de ver, e depois um conjunto de Citroën Saxo Cup, nomeadamente os conduzidos pelo Tiago Valadão, pelo Paulo Menezes, e essencialmente estes dois seriam os que poderiam dar mais luta ao Ricardo Moura, mas ele se esteve inacessível em quase toda a prova, isto mesmo se o Tiago Valadão teve problemas de caixa na fase inicial do sábado, o certo é que o piloto do Peugeot 106 esteve intratável, podemos dizer assim, fazendo sempre tempos muito bons, eu recordo que no auge da luta e quando o Tiago Valadão recuperava um pouco da desvantagem já da parte da tarde, eles entraram para a última classificativa separados por qualquer coisa como 10 segundos, salvo erro, à volta de 9, 10 segundos, e o Ricardo Moura conseguiu ganhar mais 5 segundos ao Tiago Valadão, e fez um tempo que o colocaria na 8ª posição da geral, apenas 10 segundos no tempo do Henrique Muniz, estamos aqui a falar de carros um pouco diferentes, e também atendendo a que o Henrique Muniz nessa altura já estava a aliviar completamente o andamento. De qualquer forma, os homens do Open andaram muito depressa, ressalva-se a desistência inicial prematura do Jorge Sousa, que não conseguiu continuar a sua senda de vitórias, ele que já venceu a categoria na altura, na altura os não homologados no Ralecical por mais de uma vez, ele voltou a ter uma saída de estrada, desta feita numa situação muito simples, mas que infelizmente impediu o piloto de continuar em prova. Também nesta categoria Open, e também aqui referindo-se que o 3º lugar do pódio acabou por ser ocupado pelo Paulo Menezes, um homem que deu o máximo de espetáculo possível na estrada, mesmo se teve problemas de travões, nunca deixou de atacar a fundo todas as classificativas. Nesta prova do Open, temos de realçar que de facto houve também lutas interessantes abaixo do pódio, entre o Chito N-Saxo Cup do Hélder Pereira, do Nuno Silva, bons tempos também a realçar do Fábio Valadão, que se atrasou muito no sábado, e até do Paulo Varedas, que também teve problemas logo na parte inicial do Raleigh. De qualquer forma, podemos assistir a uma prova muito competitiva também neste escalão. Vamos então às classificações finais do Raleigh, tendo em conta o campeonato dos Açores de Raleigh. O Ricardo Moura foi o primeiro, depois a 46 segundos o Fernando Menezes, o Luís Miguel Rego a 55 segundos, o Ricardo Carmes já a 1 minuto e 20 na 4ª posição, 5º lugar para o Cláudio Betancur com mais 3 minutos 07-9, 6º lugar o Henrique Muniz ganhou as duas rodas com mais 4 minutos 22-2, o João Silva ficou na 7ª posição, 8º lugar para o Herberto Alves, Sónia Alves. No campeonato, Ricardo Moura 50 pontos, Luís Miguel Rego 27, Ricardo Carmes 20, Fernando Menezes 18 e Sérgio Silva, que desistiu nesta prova, também 18 pontos. Miguel, voltamos ao Raleigh para dizer que, em termos de concorrentes que terminaram a prova, muito poucos, 9 se não me engano, não foi? Sim, no pelotão do campeonato dos Açores de Raleigh foram apenas 9 os concorrentes que terminaram, cerca de uma dúzia terminou a prova do campeonato Open de Raleigh dos Açores, isto é o tal sinónimo, já havia menos inscritos que o habitual, eu posso referir que havia 35 inscritos para este Raleigh Cical, quando no ano passado, nesta mesma prova, tivemos 52 à partida do Raleigh, e quando há cerca de 4 ou 5 anos, a lista ultrapassou mesmo os 70 concorrentes. São sinais dos tempos, os Raleigh são uma modalidade dispendiosa, conforme eu já referi, não posso concordar com algumas vozes que dizem que há um excesso de competições nos Açores, porque eu penso que há lugar para todos, há muitos concorrentes que fazem as ditas competições locais e que não participam nestas provas do campeonato dos Açores, há outros pilotos que as aproveitam para depois dar o salto para o escalão principal. De qualquer forma, não estou a crer que se de repente os concorrentes dos Raleigh Açorianos, se vissem privados dessas provas mais pequenas, fossem apostar tudo no campeonato dos Açores, não estou a crer nisso porque os custos das provas maiores são de facto bastante diferentes, e penso que há lugar para tudo, e naturalmente que daqui por alguns meses, no caso da terceira, no Raleigh Lilás, a lista não será muito maior do que foi neste Raleigh Cical, mas até poderá apresentar algumas novidades, mas vamos ver, já sabíamos de antemão, que há três anos a esta parte, que o campeonato dos Açores iria ter um decréscimo de participantes, porque se há menos dinheiro a circular entre as firmas que poderiam apoiar os pilotos, naturalmente que eles tentam fazer primar as suas participações por onde podem correr, e onde podem, aqui neste caso chama-se onde é mais barato. Já há alguns anos que o campeonato principal nos Açores tem tido um pelotão bastante reduzido, se os apoios se reduzem, esse pelotão naturalmente vai ficar mais pequeno. De qualquer forma, podemos assistir, neste 31º Raleigh Cical, que foi a primeira prova de âmbito estritamente regional do campeonato este ano, que, como se sabe, abriu com o SATA Raleigh Açores, podemos assistir a uma prova muito competitiva, com muita qualidade organizativa, com muito público na estrada e com o retorno completamente proporcionado a todos quantos apoiaram a manifestação desportiva, sendo que a Ana Terceira, como nós bem sabemos, ultrapassa um pouco essa barreira e é de facto uma grande festa. Foi isso que tivemos a oportunidade de assistir, infelizmente assisti do lado de fora durante mais tempo do que queria. De qualquer forma, estamos todos aqui para, em próximas provas, dar o melhor para esta modalidade do que todos gostamos. Miguel, muito obrigado. Muito obrigado, Miguel Azevedo, a comentar então o Raleigh Cical. Segunda prova do campeonato dos Açores de Raleigh, e a terceira prova é no Feial, o Raleigh Ilha Azul.